Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o tour pela casa em Orlando. Eu compartilhei com vocês que nós estamos aqui, o motivo da viagem, né? Meus pais fizeram esse investimento, então agora temos essa casa em Orlando, diferente do apartamento lá de Camboriú, que é só pra uso pessoal. Aqui nós vamos colocar pra alugar, então tô doida pra mostrar pra vocês, eu sei que vocês estão ansiosas pra ver também. Eu me identifiquei muito com essa casa, é a minha cara, vocês vão ver todos os detalhes, tudo cinza e branco. E eu tenho certeza que vocês vão amar assim como eu, então bora ver tudo. Bom gente, essa aqui é a frente da casa, ó, ela tem dois andares, tem esse jardinzinho aqui na frente. Também, gente, eu não podia deixar de mostrar a beleza da parte de fora aqui dessa casa, ó. O condomínio é uma paz, é uma delícia, super tranquilo. E por a gente não ter casas aqui de frente, né, traz mais essa sensação de paz, porque aqui tem um gramadão, ó, com parquinho. Tem um lago também que passa tudo aqui, ó, é bem gostoso, esse céu maravilhoso, várias árvores, ó, é outro mundo, gente, aqui. Tudo limpinho, ó, não tem um lixo na rua, muito gostoso mesmo. E vamos logo entrar, que eu quero mostrar tudo pra vocês. E vamos começar aqui do começo, né, como é super tradicional aqui nos Estados Unidos, fora do Brasil, na verdade, né, logo depois da porta, sempre tem um cantinho pra colocar os casacos, bolsa, enfim, então aqui também tem tipo um hallzinho de entrada, ó. Tem esse aparador também, com esses dois sapatinhos, coisa mais linda esse relógio. E essa parede aqui é toda de madeira cinza. Já falei, né, essa casa é a minha cara, o piso também, ó, clarinho do jeito que eu gosto. E aqui é a escada que sobe pros quartos lá de cima, e aqui é a área social, cozinha, enfim, tem lá fora também. Mas vamos começar por aqui, que logo que a gente entra, a gente tem um banheirinho, ó, como se fosse um lavabo, mas também é um banheiro social, né, porque tem chuveiro. Tudo cinza e branco, gente, eu vou falar mil vezes isso nesse vídeo, mas é porque é bizarro o quanto essa casa tem a minha cara mesmo, o meu estilo, acende todas as luzes pra ficar melhor, ó, bancada cinza, tem um espelhão, quadrinhos, os detalhes que eu falei pra vocês que chamaram a nossa atenção, a atenção do meu pai, né, daí ele compartilhou comigo quando ele veio visitar as casas, e por isso a gente fez isso nos nossos apartamentos lá no Brasil, pra alugar, porque aqui realmente quando você vem visitar tá tudo assim, ó, com toalha, com decoração, todos os detalhes, tapete, então tem esse banheiro aqui que é um tamanho ótimo, e aqui embaixo também a gente tem um quarto, ó, é bom, né, porque se vem alguma pessoa de idade, enfim, com criança, ficar sem subir escada é mais fácil, e esse quarto é super grandão, olha isso, uma visão geral do quarto pra vocês, aqui em frente à cama tem essa cômoda com televisão, janela, papel de parede, ó, uma cabeceira lindíssima, essa cama é tamanho King, então ela é imensa, as duas mesinhas de cabeceira ali com abajur. Aqui é super comum ter esses mini closets dentro dos quartos, né, pra realmente não ter guarda-roupa, aqui não se vê guarda-roupa igual a gente vê lá no Brasil, aquele guarda-roupa tradicional, ó, vocês veem que no quarto tem várias portas. Esse quarto aqui, como ele é de baixo, fica o aquecedor, então esse outro quartinho aqui, ó, ele nem tem carpeiro nessa parte porque tem essa máquina, e aí também eles deixaram aqui o aspirador, mop, enfim, algumas coisas de limpeza, né, tem o quadro de energia também, tudo fica dentro desse quarto. Aqui tem um espelho, ó, de corpo todo, e aqui é mais um closet, aqui ele é só um armário, né, e esse aqui é um closet de fato, ó. Aí tem esse aramado aqui que dá pra pendurar os cabides, colocar coisas lá em cima, ó, já veio com mantinha, uma delícia essa mantinha, inclusive, que eu dormi essa noite, e aqui tem espaço pra colocar malas, se quiser pôr mais armário, né, também dá. Bom, então, saindo desse quarto, a gente volta aqui pro hall de entrada, que eu mostrei pra vocês, deixa eu desligar esse banheiro aqui, porque liga o aquecedor dele também, como os banheiros não tem janela, todos eles têm esse negocinho no teto pra ventilar, trocar o ar, né? E aí, vindo pra cá, a gente vai subir pros quartos depois, ou agora, o que que eu faço? Vou mostrar aqui embaixo, e aí depois a gente sobe pros quartos, tá? Ó, e aí, vindo pra cá, então, a visão geral que nós temos é essa, eu particularmente tô apaixonada por essa área social aqui, tem essa mesinha de madeira, ó, com florzinha, javazinho, esse lustre aqui, que na verdade são três pendentes, ó, as cadeiras de couro marrom também, lindas, dois espelhos aqui na frente da mesa de jantar, cortinas branquinhas, aqui na sala também tem um sofazão delicioso, ó, os detalhes, gente, de cestinho, cestinho de couro, as mesinhas laterais, mesa de centro, ó, tem cestos ali também, que são a minha cara, esse arranjo aqui no meio com suculentas, decoração na parede, essas almofadas eu amei, tipo de juta, ai, outra coisa que eu amei esse tapete, amei esse tapete, lindo, 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 ele é todo de sisal trançado, ó, aqui tem mais uma mesinha lateral, é, porta revista, abajur também, decoração, aqui o home, com mais cestinhos embaixo e a TV, aí virando aqui a gente tem a cozinha de frente aqui pra sala de TV, e a cozinha é a minha parte preferida dessa casa, com certeza, a pia é do lado de cá, ao contrário da minha casa, né, a pia é pra lá e o fogão é aqui, o cooktop, mas aqui é bem comum ter a pia na ilha do que a pia lá na bancada, aqui tem uns quadrinhos também, ó, com coisas de cozinha, como chama, cheiro verde, e a cozinha é assim, gente, ó, com os armários todos branquinhos, já veio com todos os eletrodomésticos, né, geladeira, micro-ondas, fogão, esse fogão aqui é de indução, ó, vocês vivem falando por que eu não tenho fogão de indução, pra mim fogão tem que ter fogo, tem que ter chama, esse aqui eu nem sei ligar esse fogão aqui, ainda não usamos, a gente já tomou café da manhã hoje, mas não fizemos nem ovo, nem nada, mas qualquer oportunidade eu vou aprender a usar ele, vocês vão ver aí nos vlogs se eu usei ou não. Frutas que a gente comprou também veio com todos esses eletroportáteis, liquidificador, torradeira, cafeteira, faqueiro, tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês já veio, tá, esse azeite na verdade a gente comprou ontem, e as frutas também, mas todos os utensílios, travessas, tudo veio aqui com a casa. Torneira aqui também tem mais armário, e também tem máquina de lavar louça, que é outra coisa que vocês vivem me perguntando, por que eu não tenho uma máquina de lavar louça? Por enquanto lá na minha casa eu não senti falta, o dia que eu senti eu deixei todo o encanamento lá, tudo certinho pra colocar, quando eu quiser eu vou colocar. Mas aqui temos máquinas de lavar louça, e aqui também é super comum ter essas dispensas assim, essas portinhas que a gente abre, e tem um armário aqui com as prateleiras em arame, pra organizar as compras, né. Então aqui a gente colocou as coisinhas que a gente comprou, pra comer nos dias que a gente tá aqui, mas se a gente morasse aqui, obviamente já ia estar cheio de potes herméticos transparentes, com as comidas que eu amo organizar, que vocês sabem, né. Essa geladeira também é lindíssima, o freezer aqui embaixo de gaveta, e a geladeira aqui com duas portas. Antes de mostrar lá fora pra vocês, que aí eu deixo pra mostrar lá fora e finalizo o vídeo lá, eu vou subir as escadas pra gente ver os quartos, então ó, a partir daqui, na verdade ali dentro daquele quarto também é carpe, né, o restante aqui é tudo piso frio, e aí aqui na escada já começa o carpe, e é carpe lá pra dentro tudo, todos os quartos, corredor tudo, então vamos subir. Bom, chegando no fim da escada, a gente tem logo o primeiro quarto aqui à direita, e aqui tem o corredor, que inclusive até tem uma decoração, a lavanderia aqui, e a gente vai pros outros quartos, mas vamos começar por aqui. Essa aqui é a suíte master, quarto dos meus pais, né, que é o maior quarto aqui da casa, e é muito lindo também, ó. Já veio com papel de parede, tudo veio assim, tá gente? A gente chegou ontem, então a casa tá realmente do jeito que veio, do jeito que a gente pegou, né, então papel de parede, cabeceira, cama, roupa de cama, tudo. E aí, esse quarto também, a cama é king, bem grandona, tem essas duas janelinhas aqui, ó, do lado da cama, que é outra coisa super tradicional daqui também. Tem um quadro aqui, essa casa tem bastante coisas em tons de azul, como vocês podem ter percebido lá, o quarto de baixo, agora esse aqui também, cômoda em frente à cama, com televisão, também um espelho de corpo todo, e aqui tem esse closet, que é bem grandinho até, ó, essa porta abre as duas, que já tá com as coisas dos meus pais, tá? Mas, ó, tem um espação aqui, ele é bem comprido, aí também tem o aramado ali em cima, e essa parte aqui pra pendurar cabide, né, inclusive a gente vai comprar algumas coisas aqui pra casa, e cabide é uma delas, pra gente deixar aqui. E aí, nessa porta, tem acesso ao banheiro, que é enorme, olha isso, só isso aqui, é a parte, ó, eu ali, é a parte da, da pia, né, então tem uma bancada com duas cubas, um espelhão aqui também, e tem banheira, esse banheiro, por isso que ele é tão grande, ó, então tem a banheira, aqui também é super comum, esses box de tecido, na verdade, cortina, né, na verdade, e tudo no tom de cinza também, banheira, bancada, as cubas, e esse banheiro tem o vaso, na verdade, outra banheira ali também tem, o vaso separado, então tem uma portinha, só pro vaso sanitário, o que é bem legal, né, porque aí, o casal pode, tipo, um usar aqui o vaso, e o outro tomar banho, escovar dente, ao mesmo tempo, sem precisar, é, ficar um vendo o outro, necessariamente, né, bom, então a suíte master é isso, saindo dela, como eu falei pra vocês, tem esse corredor, que vai pros outros quartos, e aqui no corredor, tem essas duas portinhas, que é a lavanderia, a lavanderia aqui, tem duas máquinas, uma provavelmente é secadora, né, essa aqui deve ser a máquina de lavar, e essa aqui é a secadora, tem uma tábua de passar roupa ali, e também uma prateleira ali em cima, ó, aquele ferro já veio, e esses produtos aqui a gente comprou ontem, sabão líquido e amaciante, é bem pequenininho, né, tipo, não dá pra entrar lá dentro, mas é só pra você ter acesso aqui a máquina mesmo, pegar os produtos aqui, colocar, lavar sua roupa, fechar, deixar batendo, depois coloca na secadora, e pronto. E quando esse armário tá fechadinho assim, ninguém fala, que é uma lavanderia aqui, ó, parece um armário pra guardar as coisas mesmo. Voltei à câmera normal, gente, porque o meu celular, quando eu coloco no 05, ele diminui um pouco a qualidade, tá? Aqui no corredor também, que tem mais dois quartos aqui, tem também um armarinho, que veio com roupa de banho, toalha de banho na verdade, né, toalha de piscina, toalha de banho, toalha de rosto, e umas toalhinhas menores, que eles têm o costume de usar aqui, que eu não sei necessariamente pra que que é, se é só pra secar a mão, se é só pra secar o rosto, ou se essa é do rosto, aquela é da mão, enfim, mas no banheiro sempre tem duas dessas, uma maiorzinha, uma tamanho toalha de rosto, tradicional aí, que a gente usa no Brasil, e a outra bem pequenininha, então tá tudo aqui, essas coisas, e aqui também fica o extintor, que é obrigatório ter dentro das casas aqui. Nessa parede ainda também tem um quadro decorativo, e o primeiro quarto que a gente tem aqui, ó, é um quarto temático, que é bem tradicional aqui, por conta da Disney, né, então é o quarto mais infantil, ó, do Toy Story, com esse papel de parede lá no fundo, duas camas de solteiro, tem uma mesinha ali de centro também, com abajur, aqui também tem um closet, né, normal, o armário que abre ali, que eu mostrei pra vocês os outros quartos, todas as paredes são verdes, o que não me agrada muito não, eu acho que se essas paredes aqui fossem brancas, o quarto ia ser até gostoso, mas esse verdão aqui, mas como a gente vai alugar, né, isso aqui também chama bastante as pessoas, porque muita gente vem pra Disney com criança, né, e o que é super comum aqui, como vocês viram, todos os quartos, cômoda na frente da cama, com a televisão, e espelho de corpo todo também. Aí, saindo desse quarto, a gente tem o quarto que eu estou ficando, que eu não sei se eu vou chamar de meu, porque são duas camas de solteiro, ó, mas ele é lindo, é o meu quarto preferido, esse papel de parede, eu amei, as paredes aqui nesse azul clarinho, ó, lindo, lindo mesmo, tem um lustre aqui de juta, um espelho, ó, branquinho, é a minha cara esse quarto, mas quando eu vir com o marido, né, ficar em cama de solteiro, separada é ruim, eu até tentei juntar essas camas, pra ver se dava pra gente juntar, e depois só trocar o colchão, né, colocar um colchão de casal, mas as cabeceiras ali, ó, a base da cama é pregada na cabeceira, daí a cama não junta completamente, então eu acho que não, não daria certo. Mas enfim, quando a gente vir, a gente decide, fica no quarto que a gente quiser, mas esse quarto aqui é lindo, é o que eu estou ficando, eu estou dormindo nessa cama aqui, aqui tem um closetzinho também, as camas, ó, tudo com roupa de cama branquinha, almofadinha, tem uma janela ali também, deixa eu mostrar a vista pra vocês. Ó, a vista aqui do meu quarto, já é pra parte de trás do condomínio, então isso aqui já não é mais o condomínio, já a vista lá da frente é pro condomínio, né, então aqui é a avenida que fica pra frente, eu ainda não sei exatamente tudo que tem aqui perto, por exemplo, não sei o que é isso aqui, mas com os dias a gente vai aprendendo. E aí tem a persiana, e a cortina de tecido por fora, aqui em todas as janelas, achei isso bem diferente também. Cômoda, TV, e é isso nesse quarto. De frente pro quarto, a gente tem o banheiro, que daí esses dois quartos aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, tem acesso a ele, né. Todos os banheiros são na mesma pegada, gente, a mesma bancada, os mesmos armários, piso, tapetinho cinza, ó, esse aqui também tem duas cubas, um espelhão, tem quadrinho aqui, em tom de azul pra dar uma variada, e aí aqui dentro dessa parte, tem mais uma porta que dá acesso ao vaso, e ao box do banheiro, ó, chuveiro mesmo, que inclusive tá molhado, porque eu estou usando esse banheiro, e tomei banho hoje cedo. Mas é bem pequenininho o espaço, é o espaço mesmo do chuveiro, e do vaso sanitário. Mas aí tem a porta justamente pra se alguém tiver tomando banho, usando o vaso, essa parte aqui fica livre, pra quem quiser escovar o dente, enfim, se maquiar, se arrumar, e isso eu achei bem legal, porque normalmente essas casas, assim, de passeio, vem bastante gente, né, então quanto mais conseguir otimizar o espaço, melhor é. E no final desse corredor, tem tipo um closet, um quartinho assim, pra guardar as coisas, né, por exemplo, ali ó, tem estoque dos papéis de parede, que tem nos quartos, aqui a gente ainda não viu o que é. Gente, eu não sei o que é isso, eu acho que é hidredom, ó, mas isso aqui também veio, mas deve ser, é, estoque de coberta, né, se precisar mais, ó, tem duas, dois pacotes ali, é bem fofinho, então parece ser tudo coberta mesmo, e aqui tem um espaço bem grande também, se precisar guardar colchão, por exemplo, essas coisas, as malas, né, quando vir muita gente, dá super pra aproveitar esse espaço. E aqui em cima é isso, agora eu vou descer pra mostrar lá, a parte de fora pra vocês, e encerrar o vídeo. A gente tá aqui embaixo, saindo de frente pra mesa de jantar, tem uma porta, e aí a gente passa aqui pra área externa, que também tem uma mesinha, essa janela aqui dá lá pra sala de TV, e aqui tem uma churrasqueira, churrasqueira americana, né, que não é igual do Brasil. E esse espaço aqui também tem a piscina, ó, tem o cercadinho, né, meu pai já deixou aberto ali pra eu passar, que aí aqui é a parte da piscina, ó, que piscininha gostosa. Não é uma piscina muito grande, mas uma piscina deliciosa. Muro todo branquinho, tudo pintadinho, aqui é coberto, ó, com essas telinhas, ali é o meu quarto, e ali é o quarto do Toy Store, só pra vocês se localizarem, e ali já é outra casa. E aqui é a vista que eu mostrei pra vocês, lá da janela do meu quarto também, isso aqui é o muro do condomínio, e tem duas espreguiçadeiras aqui, o negócio de limpar a piscina, e essa área é isso, uma delícia, né, já imagino a gente aqui todo reunido, fazendo um churrasco, os homens sentados ali, a gente entrando na piscina, ai, que delícia, gente, que espaço gostoso aqui fora, super simples, né, não tem nada demais, mas é uma delícia. Bom, gente, e esse foi o tour pela casa, essa é a casa, né, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque vocês estavam ansiosas pra ver, eu amo o estilo daqui, eu me identifico demais com esse estilo, então por isso que eu gostei tanto dessa casa, né, aqui as casas tem um estilo mais provençal, que é o que eu gosto, que é o que eu tentei reproduzir um pouco na minha casa, lá no Brasil, essas coisas não são, não é tão comum esse estilo, né, então, as marcenarias, não é tão tradicional, fazer armários, por exemplo, igual a cozinha daqui, eu fiz lá na minha casa, conforme dá pra fazer no Brasil, mas, por exemplo, as marcenarias não fazem, igualzinho aqui, aqui é super comum e super tradicional isso, né, e eu gosto demais, então por isso eu me identifiquei muito com essa casa, e pelas cores também, enfim, tô realmente muito apaixonada, essa semana e a próxima até ainda vai ficar entrando conteúdos daqui, eu espero que vocês gostem de acompanhar essa viagem, esse momento especial, tô muito feliz de poder estar vivendo isso aqui com os meus pais, e mais feliz ainda também por poder registrar e compartilhar isso com vocês, que são pessoas tão incríveis, que gostam de mim genuinamente, me mandam carinho, torcem pela gente, pela minha família, então eu tenho muito prazer em compartilhar as coisas boas com vocês também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curtir aqui embaixo, e quem ainda não for inscrito no canal, já se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo. Era isso, meus amores, um beijo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!